E estamos de volta! A gente vai falar agora de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar-Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. E uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos e a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos, sem nenhuma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. Cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento. Que designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Stormwatch Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br Solução completa e moderna aqui na Total Line. Você tem todas as opções. Muita opção lá na Total Line. Olha só gente, Manaus vai receber no próximo sábado, dia 25, o Amazon Fashion Down. Um desfile para as pessoas muito especiais. Serão mais de 40 crianças e jovens especiais desfilando como modelos profissionais na passarela. O Amazon Fashion Down nasceu dentro de uma sala de aula. E apesar do nome se limitar a pessoas com síndrome de Down, hoje nós temos talentos aqui com microcefalia, paralisia e até autismo, como o Vitor. O jovem de 18 anos sempre foi muito tímido, gostava de ficar trancado em casa e viu no evento a possibilidade de fazer amigos e ter um convívio social. Ele conta que está empolgado com a participação no desfile. Estou fazendo vários amigos, fazendo várias coisas novas que eu não sabia. Eu estou saindo um pouco dessa rotina. Isso é bom para mim, para minha mãe. A dona Alcimari, mãe do Vitor, é uma das pessoas que incentivou a ação. Ela não esconde a alegria de ver o filho encarar esse desafio. O verdadeiro motivo principal é a inclusão, dele estar incluído na sociedade e o apoio que a gente tanto busca para esse tipo de deficiência. O Amazon Fashion Down vai acontecer na praça de alimentação do Sumauma Park Shopping no próximo sábado, dia 25. O Brendo, organizador do evento, está ajustando tudo para o dia. Apesar de todas as deficiências, das limitações, que nós sabemos que existem, mas dentro dessas limitações, nós queremos mostrar o quanto eles são capazes. Todos eles têm toda uma capacidade de produzir, de se relacionar, de ter um emprego e de poder fazer esse tipo de evento. Eles gostaram muito de participar disso, então a gente está muito feliz com esse projeto. O evento é beneficente. E mais do que as roupas e marcas que farão parte da festa, o bom mesmo vai ser ver o sorriso estampado no rosto de cada um deles. Que além de desfilar alegria, vão mostrar que mesmo não sendo profissionais, são capazes de serem únicos e irreverentes. E são únicos mesmo, são únicos. Olha só, deixa eu dar uma dica para você. Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Avancar, em parceria com os restaurantes. Belle Epoque, Capitão Picanha, Calçada Alta e as lojas, o Boticário, Analu Boutique de Joias e o Instituto de Estética Integrada, realizam a promoção do Dia dos Namorados, porque o casal Avancar merece momentos inesquecíveis. Serão três jantares românticos, com direito a presentes especiais para cada casal. Par de alianças, massagem relaxante para o casal e kits do Boticário. Para participar é super fácil. Vá até o Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, e veja passo a passo como você participa dessa promoção. A promoção vai até o dia 6 de junho. Os três ganhadores serão publicados no Instagram do Avancar, no dia 7 de junho, às 10 horas. E não esqueça das regras. Deixar o perfil aberto para a aferição das regras, além de ser proibido marcar celebridades e fakes. Nesse Dia dos Namorados, use o seu Avancar para comprar o presente para o seu amor, porque com o Avancar você só tem a ganhar. E por faraí só tem a ganhar. Quem também traz aqui muita novidade para a gente, muita coisa boa, é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia. Agora nós vamos falar de empréstimo, vamos falar de dinheiro. Como é que está a sua carteira? Como é que está as suas contas? Como é que está a tua vida? Está precisando emprestar um dinheiro para pagar aquela conta, aquela conta, sabe? Ou está precisando também de um dinheiro para fazer o aniversário do filho, da filha? Está precisando de dinheiro para comprar um carro? Está precisando de dinheiro para você liquidar todas as contas que te perturba e tira o teu sono? Pois é, eu estou aqui na Goldcred empréstimo. Está ali, ó, Ingrid, a menina ali. Está todo mundo te aguardando. Porque, é claro, é uma dica, uma oportunidade única para quem está nos assistindo fazer um empréstimo, não é isso? Isso mesmo. Aqui na Goldcred você faz seu empréstimo no cartão sem burocracia. Maravilha! E também tem uma promoção muito bacana para você. Vamos falar para eles dessa promoção. A promoção de R$ 10 mil, pegue R$ 10 mil, pague com R$ 1.125 mil de 12 vezes. Maravilha! R$ 500 mil e você, é claro, paga R$ 550 mil. Gente, é uma facilidade, é uma comodidade. Tudo isso é dica daqui da Goldcred para você que está precisando de dinheiro, está precisando, é claro, resolver os problemas da sua vida. Você encontra, é claro, essa oportunidade. Faça um convite e fale do endereço. Nosso endereço fica na rua Macílio Dias, 308, próxima à Praça da Polícia. Eu convido a todos a nos fazermos uma visita. Isso mesmo, o Goldcred empréstimo! Volto contigo, Márcia! 12 horas e 31 minutos, está acabando. Acabou o nosso agora, acabou o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência, obrigado a vocês que estão aí do outro lado, que estiveram conosco durante essa sexta-feira. Segunda-feira tem mais, fica ligado. Mas não saia daí não, porque a Socorro Sampaio já está aqui preparada para o Fala Amazonas. Fala, Socorro! Fala, Socorro!